E morreu por cair nosso inimigo da Rata Nossa, que deletada, tá trito? Vou jogar uma canada lá, que tem que tirar e matar aquele cara mentindo Tá, Rata aí, ó Tá no vermelho ali mesmo Eita porra O que é isso? Eu não vou ficar lá no caixote, mano Ah, mano, olha isso, velho O cara não morre não, velho, nem deleta lá do jogo Tanks, 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 tanks Aqui É amarelo Tem um aí na base da FK, mano Tá, mano Tem... 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 é... cemitério, cemitério Mano, a arec Muro quebrado Eita E aí já, Rodrigo Pegou ou não? Tchau, os costos O último estava na base Cante-vão, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu não tô aqui O inimigo derrotou a bomba Tomou o bomba! A mesma aí em cima Emba, em cima, encender nele Ah não, o Ikeda vai se f*** aí, velho Mano, o Ikeda Ah mano, eu morro toda vez, eu morro no ultimo round Eu morro no ultimo round, velho Presta B, Ikeda E vão descer aí agora Ah mano, mano Pô, tá, tem um costa aí vindo agora Na base dele O outro tá em baixo não Boa equipe! Zicou cá Oh meu Deus Bombe 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 Com o objetivo Tchau, tchau. Tchau, tchau.